Agora são 7 horas da manhã, eu tenho uma mala aqui, tem outra mala aqui e esse monte de coisa pra colocar dentro dessas duas malas. Ah, e as minhas malas de mão estão aqui. Bora! Atrasada de novo, não é isso? Mas é por uma boa causa, estou aqui, olha, terminando. Tanto de empacotar as minhas malinhas e já te adianto, vou pagar excesso de bagagem e vou mesmo. Mas daí você me pergunta, por que, Joaninha, que você sempre paga excesso de bagagem? Por que, por que, por que? Gente, eu não sei, o meu maior desafio na minha vida é... Isso aqui, ó, arrumar malas. Eu não sei o que eu tenho. Sempre eu acho que eu vou precisar de alguma coisa lá na Islândia e quando eu tô vindo de lá eu acho que eu vou precisar dessa coisa aqui no Brasil. Então vai e volta. E não é nada fácil viver assim como eu, nessa indecisão toda de saber o que é que eu vou precisar lá, o que é que eu vou precisar aqui. Aqui. E além de mais aqui dentro dessas malas tem presente de vocês, presente da minha mãe, presente de empresa. Tem muitas coisas que eu quero ter assim juntinho de mim lá na Islândia pra me suportar a saudade do Brasil. E a saudade do Brasil é bem grande. Hoje eu já chorei no telefone, chorei um pouquinho lá no terraço, chorei... Em cada cantinho dessa casa eu chorei um pouquinho. Eu fico muito emotiva nas despedidas. E esse não é uma coisa fácil pra eu lidar, sabe? E eu vivo hoje dividido em dois países. Quando eu saio da Islândia, eu saio de lá com o coração apertado, eu saio de lá muito triste mesmo. Daí quando eu saio aqui do Brasil, eu saio com o coração apertado. E nesse período que eu estive aqui no Brasil, eu aprendi a lidar com uma coisa que foi a perda de alguém, sabe? Lidar com a morte. Eu achava que eu não estava preparada pra esse dia e como eu não estou. Assim, quando eu cheguei no Brasil, eu perdi a dona Olga, que foi uma grande pessoa na minha vida. E recentemente eu perdi um sobrinho meu de dois aninhos, que foi um choque não só pra mim, mas como pra família toda. E imagine pra mãe, né? Que é a minha sobrinha, como ela deve estar sofrendo. E toda a nossa família está um pouco abalada com essa situação. E por mais que eu estudo sobre a morte, por mais que eu acredito que morte é somente uma passagem, que existe uma vida lá do outro lado, dói muito quando a gente está desse lado aqui, não é isso? E isso foi que eu estou aprendendo na minha vida, é vivendo diretamente com a morte, né? Eu acho que eu nunca tive uma época tão difícil de tentar entender, mas eu estou lendo muito, estou orando muito, estou acreditando muito e estou pedindo muito pra que nosso Pai Eterno possa confortar a mim, a minha família, pra que a gente possa entender melhor sobre essa passagem. Mas falando de coisas boas, eu entrego hoje todos os vídeos, vlogs que eu fiz aqui no Brasil. Eu espero muito que você que acompanhou todos esses vídeos tenha gostado, tenha divertido comigo como eu diverti também, né? Foram várias faxinas, foi a viagem, agora recentemente teve lá aqueles momentos lá em São Paulo, uma clínica. Enfim, eu procurei compartilhar com você quase tudo da minha vida. Foi uma boa parte mesmo. E obrigado aí por você ter sempre curtido, comentado e participado aqui no canal. E também, olha, seja bem-vindo aos novos inscritos, ao pessoal que está chegando aí novo no canal. Seja muito, muito bem-vindo mesmo aqui. E a partir de amanhã, começa... Amanhã à noite, né? Eu chego na Islândia e sexta-feira, eu acredito, já começam os meus vídeos lá da Islândia. Eu vou estar contando com o seu apoio aí, curtindo, comentando, fazendo aqueles pedidos que você sempre gosta de fazer, certo? E me faça bem aqui nos comentários se vocês querem que eu filme como vai ser essa viagem, que eu vou tentar. Como eu falei pra você, eu saio daqui muito abalado. Eu saio daqui assim, sempre chorando, sempre muito emotivo. Eu gosto de ficar quietinha no canto. Mas se eu tiver força e ânimo, eu vou gravar sim, porque ontem eu fiz uma live lá no Instagram da sua, Joaninha. E muitas pessoas pediram, Joaninha, Joaninha, faz o vídeo da sua viagem. Vamos ver se eu consigo, certo? E obrigada aí, olha, pra você ter me assistido até esse momento. Clique em gostei, olhe por mim pra que esse voo daqui de São Paulo, daqui do Espírito Santo, né? São Paulo, depois a Londres, depois a Islândia, tudo corra bem. A gente sempre fica nervoso um pouco quando tem que saber que tem que atravessar esse oceano todo, até chegar lá do outro lado. Não é isso? Um grande beijo pra você. Eu te vejo amanhã. Eu espero. Talvez eu vou estar chegando tarde como isso, como eu cheguei agora, né? E agora eu vou só terminar de dar uma olhadinha na mala, vou trocar de roupa. A pele eu já fiz. Eu fiz uma pele assim, bem levinha, porque é assim que eu viajo, sem rímel, sem nada. É dessa forma que eu viajo, que eu não gosto de viajar com maquiagem, para que fica fácil de remover no avião e depois só passar um hidratantezinho para dormir, certo? Agora deixa eu liberar esse vídeo, trocar de roupa, partir o aeroporto aqui de Vitória. Assim começa a minha saga. Agora sim, tchau. Te vejo amanhã.